Glória a Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus, que Ele possa abençoar grandemente a sua vida. Os céus estejam abertos e o Senhor derrame toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus trabalha de forma diferente na vida de cada pessoa. É sobre isso que nós vamos falar nesta palavra de hoje, antes da nossa oração. Nosso propósito está perto de acabar. E eu já vejo Deus trabalhar na vida de muitas pessoas. Creio que Ele está trabalhando na sua. E Ele trabalha de forma diferente. A palavra do Senhor diz que quando o gigante Golias se levantou contra a nação de Israel, Então, o único que teve a coragem para se dispor a lutar contra o gigante foi Davi. Quando ele se apresenta ao rei Saúl, o rei Saúl, então, dá a sua vestimenta de guerra, a sua armadura, para que Davi possa usar. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38, diz assim, E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si. Cinco pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão. E lançando mão da sua funda, foi chegando-se ao Filisteu. Então, olha só que interessante, porque quem não gostaria de fazer uso daquela vestimenta do rei, daquela proteção? Mas Davi disse, isso aqui não serve para mim, o que serve para mim é o que Deus me deu, é o que Deus escolheu para mim, e eu vou vencer com aquilo que Deus me deu. Eu já tenho tudo que é necessário, e isso serve de lição para nós. Quantas vezes nós comparamos a nossa vida com a dos outros, e nós pensamos, Deus poderia fazer na minha vida, igual fez na vida daquela pessoa, trabalhar na minha vida como trabalhou na vida daquela pessoa. Eu poderia fazer semelhante a ela. E Deus diz para nós, eu faço diferente. Deus faz diferente. Davi, ele aprendeu que Deus era a sua proteção e o seu escudo, lá quando ele estava cuidando das oveiras do seu pai, ele sabia que o Deus que o defendeu lá no campo do urso, do leão, iria defendê-lo também contra este gigante. Aliás, essa foi a declaração que ele fez diante do rei, ele já tinha feito essa declaração. O rei que insistiu em colocar aquela armadura sobre Davi, mas ele já tinha feito essa declaração, que Deus o havia livrado da boca do leão, também do urso, e iria livrá-lo do gigante filisteu. A força de Davi e a proteção dele estava na confiança que ele tinha no Senhor. Nós também devemos confiar no Senhor. Ele trabalha na nossa vida, diferentemente da forma que ele trabalha na vida dos outros. Ele trabalha de forma diferente. E foi nessa confiança que Davi foi e ele venceu o gigante. Ele pegou cinco pedras do ribeiro, usou apenas uma, ele confiou no Senhor. Ele disse, olha, ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Foi isso que ele declarou. Ele disse, olha, Davi, porém, disse ao Filisteu, versículo 45, só para terminar, Tu vence contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Ainda no Salmo 28, o Davi diz assim, ó, 28, versículo 7, O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui, nele fui socorrido. Então é a confiança em Deus. A vitória de Davi se deu pela confiança em Deus. A vitória de Davi se deu pela esperança em Deus, pela confiança em Deus, pela fé em Deus. E ele trabalhou na vida de Davi. Não da maneira que as pessoas esperavam, não da maneira que o rei esperava, mas da maneira que Deus tinha preparado para ele. Deus tem algo preparado para você. E ele surpreende a gente. Ele, às vezes, nos dá vitória de uma forma que nós nem imaginamos. Ele vai dar vitória para você que crê e confia nele. Para você que crê e confia nele. Vamos orar, então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor trabalha de forma diferente na vida de cada um. E o nosso coração se alegra por saber disso. Nosso coração se alegra por sabermos que nós podemos confiar em Ti, na Sua Palavra, nas Suas promessas, na Sua presença. O Senhor nos protege, nos defende, nos defende. Assim como Davi disse, que o meu coração confia no Senhor. Nós também confiamos no Senhor. E que do coração dessas pessoas seja eliminado, neste momento, todo medo, todo desespero, toda angústia. Que do coração dessas pessoas seja eliminada toda a dúvida. Seja eliminado, Jesus, tudo aquilo que a aflige. Que essa pessoa possa ter vitória sobre a opressão, a tristeza, a angústia, o medo. Ela tenha vitória sobre os problemas que ela tem enfrentado. Ainda que este problema pareça um gigante, seja grande este problema, o Senhor é maior, o Senhor possa agir, dar vitória a essa pessoa para que o Teu nome seja glorificado. E todos saibam que esta pessoa só venceu porque o Senhor cuidou dela, pois a Tua mão poderosa sobre ela. Agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Queremos que este dia será abençoado. Queremos que o que esta pessoa fizer será abençoado. A sua casa será alcançada por Ti, o Seu trabalho, Seus sonhos e projetos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Seguimos na fé.